O Grupo de Operações Especiais da Brigada Militar prendeu na tarde desta quarta-feira uma mulher de 25 anos, após a mesma ter tentado matar uma sobrinha de 16 anos e espancar a filha de um ano e um mês. A adolescente foi agredida com uma caneca e a criança foi espancada com uma colher de madeira. A ocorrência foi registrada no bairro São José, no Lucro da ISFAM, na rua Tercílio de Melo, por volta das 15 horas. A Brigada Militar teve que usar a arma Taser para a mãe largar a filha. As duas menores passaram por avaliação no Hospital São Carlos. A promotoria de Farroupilha já solicitou a custódia da criança que foi encaminhada para acasalar. A adolescente permanece no hospital e levou seis pontos na cabeça. As agressões teriam sido motivadas por um desentendimento entre a mulher e o ex-companheiro.